Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. A nossa aulinha de hoje vai ser um caminho de crochê. Vamos para a nossa listinha de materiais? Gente, olha só! Para quem não assistiu o vídeo anterior, nós fizemos essas flor de crochê aqui, que eu ensinei. Para quem não assistiu, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O vídeo dessa flor aqui, porque a gente vai precisar dela para poder fazer o nosso caminho. Nós vamos precisar três flor dessa daqui, tá? Eu já estou com as três flor aqui, eu vou deixar na descrição aqui, vocês fazem as florzinhas da cor da preferência de vocês, mas como é um caminho natalino, vou fazer, fiz ela vermelha com verde, tá? Aí a gente vai precisar de barbante na cor cru, na cor vermelha e na cor verde. Essa florzinha aqui, eu fiz com um pouquinho de barbante que eu tinha número seis, tá? Mas vocês fazem com o barbante que vocês quiserem, tanto a flor como as folhas. Só que o caminho eu vou fazer no barbante número oito, que é o barbante que eu gosto de trabalhar, tá? Que eu estou acostumada a fazer. Então, eu estou aqui, ó, com o barbante número oito, nessas três cor, e vamos precisar das três flor. Vamos precisar de uma tesoura e da agulha número quatro que eu uso para trabalhar com o barbante número oito. Eu uso a agulha número quatro tanto no barbante número oito, como no barbante número seis, tá? Mas vocês vão fazer com o barbante da preferência de vocês, com a agulha da preferência de vocês, com o que vocês estão acostumados a trabalhar, tá? Esse aqui é o que eu faço. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Gente, nós vamos começar fazendo os square com as florzinhas, tá? Nós vamos fazer uma de cada vez e eu vou ensinar vocês juntando uma com a outra para dar início no nosso caminho. O que eu achei muito interessante nessa flor, a gente não vai precisar usar colagem. Então, não precisa ter aquele cuidado de descolar, alguma coisa assim, né? Porque já é feito direto na própria flor, o square. Aqui, ó, na parte de trás, a gente ficou com essas argolinhas aqui, tá? Para a gente trabalhar a parte do square e a gente vai, eu vou mostrando a parte de trás, porque depois, às vezes, na frente, as folhas vai atrapalhar, ó. Então, tá aqui, ó, onde a gente vai trabalhar? Aqui, nós vamos pegar aqui, ó, entre um espacinho e outro aqui, nesses espacinhos de uma correntinha, ó, tá? Entre três ponto alto, uma correntinha e três ponto alto. Então, é aqui que a gente vai trabalhar. E aí, as folhas não vai ficar uma coisa grudada, vai ficar bem bonito mesmo. Então, nós vamos começar do barbante cru. Nós vamos pegar aqui, ó, dar uma laçadinha pra dar início no nosso, na nossa florzinha, no nosso square. Aí, a gente pega a flor aqui, ó, naquela laçadinha que eu falei pra vocês deixar, quando a gente fez a folha, ó, na laçadinha de dentro ficou a folha e a de fora é pra gente trabalhar esse square aqui, ó. Aí, a gente vem aqui nessa laçadinha de fora, vamos prender o nosso ponto alto aqui e vamos subir três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Aqui na pontinha do square, a gente vai fazer um leque. Então, aqui já ficou o nosso primeiro ponto alto, vamos fazer mais dois pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Esse vai ser o nosso leque. aí os cantinhos vai ficar assim, ó. Aí, a gente vai dar espaço de uma correntinha, aí a gente vai entortando as folhas aqui pra dentro do trabalho, depois a gente ajeita, tá? A gente vai entortando pra cá, ó, pra gente poder pegar os espaços aqui, ó, que a gente tá trabalhando na carreirinha vermelha. Laça o fio, ó, vem aqui naquele espaço de uma correntinha e vamos fazer três ponto alto. É só essa primeira carreirinha que é mais chatinha porque a gente tem que ir entortando as folhas. Mas eu achei bem legal porque a gente não trabalhando com colagem, lógico que a gente tem que ter cuidado, né? Mas aí não vai, a gente sabe que não vai descolar. Ó, o espaço de uma correntinha, vem aqui no próximo espacinho, ó, e vamos fazer mais três pontos altos. Gente, vocês vão tá ouvindo o barulho da máquina aí, tá? Ó, lacei o fio, vem aqui na próxima ponta aqui, ó, que a gente deixou aquela laçadinha e vamos fazer o outro, o outro leque aqui dentro. Três ponto alto, três correntinhas e três ponto alto. Um, dois, três e três ponto alto. Aí a gente vai fazer o intervalo de uma correntinha, ó, vira o trabalho aqui e vamos fazer igual o outro lado ali, ó. Vem aqui no espacinho aqui de uma correntinha, ó, laça o fio e vamos subir os nossos três pontos altos pra fazer o outro lado. Nós vamos trabalhar assim em volta da carreira toda. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Vai amassando as folhas aí e depois a gente acerta, a gente dá umas puxadinhas, tá? Aí, ó, ele vai ficar assim, ó, um leque, espaço de uma correntinha, três ponto alto, espaço de uma correntinha, três ponto alto, espaço de uma correntinha e mais outro leque. Então, a gente vai trabalhar assim, eu tô mostrando pela parte de trás, eu sei que tem gente que não gosta muito, mas é mais fácil pra gente poder ver, ó. Eu vou trabalhar em volta dele todinho aqui, a hora que chegar no final da carreira, eu volto com vocês. E olha aqui, ó, a folha fica solta, tá vendo? Aí, fica bonitinho, ó. Aí, depois, a gente sempre dá uma puxadinha nas orelhinhas dela, assim, pra não ficar amassada, vai dar uma ajeitada na flor, tá? Então, eu vou caminhar assim em volta da carreira toda, a hora que chegar no final, eu volto. Ó, chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, eu já dei espaço de uma correntinha aqui. Aí, a gente sempre que chegar pra terminar a carreirinha aqui, a gente vai fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente subiu pra fazer o nosso primeiro ponto alto, ó. E vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui no segundo ponto, no terceiro ponto e pra dentro das nossas correntinhas, tá? Porque a gente sempre começa o trabalho da gente do leque. Aí, a gente vai fazer aqui o outro leque, vamos subir três correntinhas e fazer dois pontos altos, mais três correntinhas e mais três pontos altos. Esse square, ele vai ficar bem grandinho, porque esse aqui vai ficar o centro do nosso caminho, tá? Tá? As flores vão ficar bem no meio. Aí, ficamos aqui com o leque. E aqui vai ser do mesmo jeito que a gente fez a primeira carreirinha, ó. Espaço de uma correntinha. Em todos os espaços de uma correntinha que a gente tem, a gente vai fazer três pontos altos. O espaço sempre é de uma correntinha só. Uma correntinha, mais três pontos altos. Uma correntinha e mais três pontos altos. Uma correntinha e o nosso próximo leque. Uma, duas, três correntinhas e os outros três pontos altos pra terminar o nosso leque. Aí, daqui pra lá, a gente vai fazer igualzinho a gente fez esse pedacinho aqui, tá? Aí, ele vai ficando assim, ó. Aí, cada vez que a gente vem com uma carreira, vai aumentando um grupinho aqui. Gente, esse squarezinho nosso aqui, na parte da cor cru, vão ser três carreiras pra dar, é... Pra dar foco nas nossas flores, né? Pra ela ficar chamando bem atenção. Antes da gente começar com os coloridos, com o vermelho e o verde. Então, nós vamos fazer três carreirinhas. Eu fiz uma, tô na segunda, vou caminhar até aqui. A hora que chegar aqui no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo, caminhar com ponto baixíssimo no segundo, no terceiro e dentro do nosso leque. Vou subir três correntinhas e vou fazer mais uma carreira, tá? Aí, eu vou fazer meu leque. Eu vou fazer três carreirinhas. A hora que chegar no final, eu vou mostrar pra vocês como que ele tá ficando. Gente, olha só. Que lindo que tá ficando o nosso square. Então, esse nosso primeiro square, ele vai ficar desse jeito, ó. Eu já dei uma puxadinha nas orelhinhas aqui, nas folhas, ó. Fiz três carreirinhas na cor cru, tá? Como tá puxadinho, parece que foi feito duas, mas é que a primeira tá embaixo das folhas aqui. Aí, aqui, gente, ó, eu fiz uma correntinha. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar com ponto baixo aqui. Só que a gente nunca corta o fio aqui, tá? Porque fica um trabalho mal acabado. Porque aí, fica uma emenda aqui. Aí, o que que a gente faz? A gente vai caminhar esse fio aqui pra dentro do square, pra cortar o fio aqui. Pra gente poder começar o outro, ó. Então, a gente vai fazer igual se a gente estivesse continuando. Fechamos com ponto baixíssimo. Vamos andar com ponto baixíssimo no segundo, no terceiro. E aqui dentro das nossas correntinhas. Aí, aqui sim, a gente corta a linha. Porque depois que a gente vingou terminando o trabalho, vai ficar escondido. E não vai ficar aparecendo nó. E aqui, ó, fica um trabalho bem acabado. Porque fica certinho aqui, ó. Aqui, eu dou duas amarradinhas e puxo. Porque depois, isso aqui, a gente vai fazer carreirinha aqui ainda. E vai esconder o fio. Então, o nosso primeiro square ficou assim. Como a gente tem que emendar um no outro, eu vou emendar só no terceiro square. Então, a gente vai pegar mais uma flor e fazer outro quadro igualzinho a esse. Tá? Cortando a linha. Do jeitinho que a gente fez esse, eu vou fazer esse. E só na hora que for fazer o terceiro quadro, que a gente vai emendar os dois. Que a gente vai fazer um trio de três. Que aí, eu vou ensinar a vocês como que eu emendo, tá? Gente, olha só. Nós ficamos com dois quadros. Assim, ó. Tá? Com as três carreirinhas. Eu fiz um e fiz mais um. E cortei e arrematei o fio. Tá? Aí, o nosso terceiro quadrinho. Que é onde a gente vai emendar agora. Eu fiz as duas primeiras carreirinhas só. Tá? Igualzinho esse aqui. Só que eu só fiz duas carreirinhas. Aí, na terceira carreirinha que a gente vai fazer agora, a gente já vai fazendo, juntando uma parte na outra. Aí, aqui, ó. Eu caminhei com ponto baixíssimo, já entrei aqui dentro do leque. Aqui, a gente vai fazer a metade do leque. Aqui, vamos fazer uma, duas, três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer os nossos outros dois pontos altos. É nessa parte aqui que a gente já vai juntar um lado com o outro, ó. Fizemos a metade do leque aqui. Aqui seria onde a gente fazia três correntinhas e a outra metade. Então, aqui, a gente vai fazer uma única correntinha. Olha só. Deixa eu deixar um só aqui, ó. Esse trabalho tá de frente pra mim e esse tá de frente pra mim. A gente vai pegar os dois assim, ó. Vai ficar costa com costa. Tá? Ó. Ficou costa com costa. Aí, eu vim aqui, ó. Fiz uma correntinha. Tô aqui no cantinho do outro, costa com costa. Vamos fazer aqui um ponto baixo pra segurar esse canto com o outro. Aí, nós vamos fazer uma correntinha. Então, é uma correntinha, um ponto baixo segurando o outro square e outra correntinha. Aí, a gente vai laçar o fio e vai terminar aqui o nosso leque. Vamos fazer os outros três pontos altos que tá faltando aqui. Olha só. Aí, ficou preso aqui, ó. Tá? Aí, a gente deixa assim, ó. Costa com costa, porque a gente tem que ir prendendo nesse e trabalhando nesse. Ó. Aí, aqui, a gente vai fazer uma correntinha. Já vem aqui no leque aqui, ó. Prende aqui. Um ponto baixo. No leque, não. Naquele intervalo de uma correntinha. A gente vem, prende com um ponto baixo. Laça o fio e vem pro square da frente. Aí, aqui, a gente vai fazer os nossos três pontos altos. Um, dois, três. Aí, a gente vai fazer uma correntinha, vindo o square que tá aqui, ó, de costa pra nós. Aí, vamos fazer um ponto baixo segurando aqui nessa correntinha. Laça o fio, volta pro square da frente. E vamos fazer os nossos três pontos altos aqui. Um, dois. Um, dois, três. Uma correntinha. Vem pro square que tá de costa pra nós aqui. Prende com ponto baixo. Laça o fio e volta pro square da frente fazendo os nossos três pontos altos. Você ir segurando ele assim, costa com costa, fica fácil pra poder trabalhar, ó. Uma correntinha, pega o square que tá nas nossas costas aqui, vamos prender com ponto baixo. Laça o fio e volta pro square da frente. E vamos fazer os nossos três pontos altos. Tá chegando já aqui na outra ponta, ó. Uma correntinha. Prende aqui no nosso último espacinho, ó. Laça o fio, vem pro square da frente que a gente vai fazer o nosso último lugar pra prender aqui, que é o canto. Depois eu vou abrir pra vocês verem como que ficou, ó. Então, aqui a gente vai fazer a metade do leque. Um. Dois. Três pontos altos. Aí, seria três correntinhas. Então, nós vamos fazer uma só. Uma correntinha. Vamos vir aqui pra essas três correntinhas aqui, ó. Vamos prender com ponto baixo. E vamos fazer mais uma correntinha. Aí, a gente vai terminar o nosso leque. Vamos fazer os outros três pontos altos aqui dentro. Eu vou terminar aqui. Já vou abrir aqui pra vocês verem como que ficou. Olha só. Ficou preso, ó. Um lado com o outro. Ficou certinho, ó. Tá? Aí, agora... Eu vou caminhar esse pedacinho até chegar aqui dentro pra gente poder prender o outro lado. Tá? Eu vou caminhar aqui até dentro daquele leque ali. Espaço de uma correntinha, três pontos altos, até chegar ali. Gente, olha só. E ele tá ficando assim, ó. Tá vendo que ele tá incompleto aqui, ó. Nesses dois lados, ele ainda tá incompleto. A gente começou aqui, prendeu aqui, veio aqui, veio aqui. Aí, agora aqui, a gente vai fazer a metade do nosso leque. Vamos fazer, então, três pontos altos. Uma correntinha. Aí, a gente vai virar ele assim agora, ó. Porque agora a gente vai juntar esse square aqui com aquele terceiro, ó. Tá? De novo aqui, ó. De frente pra mim e de frente pra mim. Aí, a gente segura assim e coloca costa com costa. Ó. Aí, aqui, a gente fez uma correntinha. Vem no square de trás, que tá costa pra gente. E vamos prender com ponto baixo. Vamos fazer mais uma correntinha e terminar o nosso leque aqui, fazendo os nossos três pontos altos que estavam faltando. Aí, aí, esse leque aqui, ó, já tá preso, tá? Deixa bem certinho assim, ó, costa com costa, que fica facinho de prender, ó. Uma correntinha de espaço, vem no square de trás, prende com ponto baixo, laça o fio, vem pro square da frente, e vamos fazer três pontos altos. Igualzinho a gente fez daquele lado ali. E agora, a gente vai fazer esse. Uma correntinha de espaço, vem pro square de trás, prende com ponto baixo, laça o fio, vem pro square da frente, e faz os três pontos altos. Vou fazer só esse pedacinho pra vocês verem como que fica tão certinho. Uma correntinha de espaço, vem pro square de trás, prende com ponto baixo, laça o fio, volta pro square da frente, e vamos fazer três pontos altos. Uma correntinha, volta pro square de trás, prende com ponto baixo, volta pro square da frente, e faz os três pontos altos. uma correntinha, volta pro último espacinho aqui, ó, do square de trás, prendeu com ponto baixo, laça o fio, e já vamos fazer o cantinho aqui, ó. Vamos fazer os nossos três pontos altos do nosso leque, a metade dele. uma correntinha de espaço, vem aqui dentro do leque do square de trás, prende com ponto baixo, faz mais uma correntinha de espaço, e aí a gente vai terminar o nosso leque, fazendo os nossos três pontos altos. Gente, olha só, que facinho que fica, ó. Quando é três square, ó, a gente coloca já dois de uma vez, ó. Tá vendo? Eu comecei aqui, ó, prendi um, terminei aqui, prendi o outro, agora eu vou terminar esse pedacinho até chegar aqui, tá? Vou terminar até chegar aqui, que depois a gente vai voltar com a outra cor. Ó, chegando aqui no finalzinho, eu voltei pra mostrar pra vocês, que eu vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, e não vou cortar o meu fio aqui, porque não gosto de cortar o fio aqui, que eu acho que não fica legal. Vou caminhar com ponto baixíssimo, no segundo ponto, no terceiro, e vou caminhar aqui dentro do leque, ó. Tá? Aí eu vou cortar o fio aqui, porque a gente gosta de um trabalho bem acabadinho. Aí aqui, ó, tá vendo? Fica certinho, porque se a gente cortar aqui vai ficar meio que um nole, né? Aí aqui, ó, vou amarrar, aí agora sim a gente vai voltar com a outra cor. Gente, olha só, aí os fios que ficam aqui, eu não vou mexer agora não, tá? Eu só arremato depois. Que nem aqui, ó, nesses cantinhos aqui, que nem agora, a gente vai entrar com a cor vermelha, ó. Eu vou amarrar aqui, já vou amarrar que vai ficar aqui por cima desse, que aí a gente vai esconder dentro do leque e depois é só cortar o fio que não vai dar pra ver os nozinhos, tá? Então aqui, ó, eu já amarrei aqui, amarrei até por cima do branco pra prender mais. E aqui a gente vai começar, então, como fazer... A gente não vai mudar o ponto não, tá? A gente só vai trocando de cor agora. Agora a gente vai subir aqui as três correntinhas. Laço o fio, vamos fazer mais dois pontos altos pra fazer o nosso leque. Esses dois fiozinhos aqui, ó, o branco e o vermelho, eu deixo aqui, eu já vou escondendo aqui, ó. Tá vendo? Eu deixo aqui porque depois é só cortar. uma, duas, três correntinhas e vamos terminar o nosso leque aqui. Esse caminho, ele é bem simplesinho. O mais chatinho de fazer, assim, pra quem é iniciante, mais é a florzinha. Mas no meu vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, ela tá bem explicadinha, dá pra fazer de boa. Agora, o ponto do... Do nosso caminho de mesa tá bem facinho, todos os iniciantes vão conseguir fazer. Ó, virando aqui atrás, ó, tá vendo? Que a gente não vê nó nenhum, porque ficou tudo escondido aqui, ó. Depois, é só cortar essa linha aqui, pronto, não dá pra ver nada. E aqui, a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente tava fazendo, tá? Espaço de uma correntinha e três pontos altos. Nós vamos continuar desse jeito, que a gente só mudou foi a cor mesmo. Espaço de uma correntinha e vamos continuar assim. Hora que chegar aqui nessa parte aqui, aí eu vou voltar com vocês. Gente, olha só, que lindo que fica. Como que fica bonito você trocar a cor, o contraste que fica, aí a hora que chegar nessa parte aqui que é das emendas, a gente vai fazer uma correntinha, vem aqui, ó, nesse primeiro, nas três correntinhas aqui desse primeiro leque aqui, a gente vai fazer os três pontos altos aqui dentro. Nós vamos fazer nos dois leques, tá? Porque se fizer num só vai ficar muito repuxado. Ó, uma correntinha de espaço, aí vem aqui, ó, o segundo leque aqui e vamos fazer os nossos três pontos altos. Uma correntinha de espaço, aí volta aqui fazendo do mesmo jeito que a gente tava fazendo. todos os square, todos os leques do canto vai ser sempre igual, três pontos altos com três correntinhas. Aí, ó, fica certinho aqui, ó, tá vendo? Fazendo aqui e aqui. Então, agora, a gente vai dar a volta em volta do nosso caminho todo, tá? Que agora tá bem comprido, ó, que tá com três square. Chega lá no canto, faz o nosso lequezinho e a gente vai caminhar assim em volta do nosso trabalho todo. Hora que chegar aqui no fim aqui, ó, a gente vai fechar com ponto baixíssimo, vai caminhar com ponto baixíssimo no segundo, no terceiro e aqui dentro do nosso leque. Aí, a gente vai subir as três correntinhas e começar o leque de novo. Nós vamos fazer três carreirinhas na cor vermelha, tá? Não tem segredo, é tudo igualzinho que a gente tá fazendo até agora, a única coisa que muda é aqui, ó, mas vai ser desse jeitinho assim quando passa de um square pro outro. Então, eu vou fazer nossas três carreirinhas na cor vermelha, aí eu vou voltar aqui pra gente trocar a cor. Gente, olha só como que ficou. Nós fizemos, então, três carreirinhas na cor vermelha, aí agora a gente vai entrar com a cor branca. cor branca não, cru, né? Aí eu vou amarrar a linha aqui, ó, do mesmo jeito que a gente amarrou a outra, já amarro aqui por cima porque depois é só cortar. E aí, nessa cor cru, eu vou fazer duas carreirinhas, tá? Nós vamos fazer duas carreiras dessa cor aqui. Aí a gente vai fazer do mesmo jeito, não vai mudar o ponto, não vai mudar nada. Subo três correntinhas pra fazer o ponto alto, vamos fazer mais dois pontos altos, três correntinhas de espaço e mais três pontos altos, nosso leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. aí a linha já tá certinha aqui, ó, depois é só cortar, espaço de uma correntinha e vamos continuar do mesmo jeito aqui, tá? Os nossos três pontos altos com separação de uma correntinha. Eu voltei aqui pra mostrar pra vocês só a mudança da cor mesmo, tá? Então, nós vamos fazer agora com essa cor cru duas carreirinhas, aí depois eu vou voltar que a gente vai trocar a cor de novo. Gente, olha só, terminei aqui então as nossas duas carreirinhas na cor cru, tá? Aí já amarrei o fio verde aqui que agora a gente vai fazer no verde. Amarrei do mesmo jeito que a gente amarrou o outro, aí aqui nós vamos fazer três carreirinhas na cor verde, sem mudar o ponto, sem mudar nada. mas na hora que chegar no final a gente não vai cortar o fio porque o nosso bico vai ser na cor verde mesmo, tá? Ó, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos pra terminar o nosso leque. E aí a gente vai fazer agora do mesmo jeito que a gente fez as outras. Deixo aqui pra trás, uma correntinha, laço o fio e continua igual, tá? Só vim pra vocês verem mesmo que agora vai ser essa cor. Então, aqui a gente vai fazer três carreirinhas na cor verde, ó, nós fizemos três na cor vermelha, duas na cor branca e vamos fazer três na cor verde. E não corta o fio que a gente vai depois fazer o bico. Gente, olha só, chegamos então no finalzinho da nossa terceira carreirinha na cor verde. Agora a gente vai fazer o biquinho. Vocês viram aqui, ó, que a gente fechou aqui com ponto baixíssimo, eu caminhei e voltei aqui pra dentro do leque, tá? Que a gente vai começar o bico daqui de dentro do leque. Nós vamos fazer o bico parecido com aquela folha da nossa flor. Nós vamos subir aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, aí a gente volta aqui dentro do nosso leque e vamos fazer um ponto baixo. Esse bico, ele é fácil, ele fica lindo, parece uma folha e é só correntinha. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí volta aqui e prende com ponto baixo. vai ser uma folhinha pequena, uma grande e uma pequena. Essa de seis correntinhas, essa de nove e a outra de seis de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí vem e prende com ponto baixo. Vai ser tudo preso com ponto baixo e aí fica essa folha aqui, ó. É parecida com aquela folha que a gente fez na nossa flor, tá? Aí a gente vai fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aí a gente vai pular esse espacinho aqui e vir dentro do segundo espacinho, ó. Vamos prender aqui com ponto baixo. E vamos fazer de novo a nossa folhinha, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, volta aqui dentro e prende com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas, aí volta aqui dentro e prende com ponto baixo. um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, volta aqui dentro e prende com ponto baixo. Aí depois vocês ajeita a folhinha de vocês, tá? Aí esse biquinho, ó, ele vai ser assim, ó. É todo de folha. Eu vou fazer mais um pedacinho pra vocês verem o jeito que ele vai ficar. Aí o espacinho aqui também é de seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pula esse espacinho do lado aqui, ó, e vem no próximo. A gente sempre vai fazer pulando um, tá? Pula um, vai no outro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vem aqui no mesmo lugar, prende com ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas, prende com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí prende a nossa outra folhinha com ponto baixo. Espacinho de uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulo o próximo quadradinho e vai no próximo. Deixa eu abrir aqui pra vocês ver o jeito que ele vai ficar. Aí vai ficar parecendo folha. É bem natalino mesmo. Aí a gente dá uma ajeitadinha, né? Porque tudo no crochê a gente tem que dar uma ajeitadinha depois que faz. Olha que graça que vai ficar esse biquinho. todo cheio de folhinha. Então, em todos os cantos vai ter uma folhinha e vai bater certinho aqui porque eu já contei, tá? Se você fez o caminho do tamanho do meu e se você fez maior ou menor, conta os quadradinhos. Se não bater também vocês adaptam, tá? Mas todos os cantinhos tem que ter. Aqui vai dar certinho. sempre pulando um no próximo, tá? Eu vou fazer então esse biquinho aqui, ó em volta do caminho todinho desse jeitinho aqui. Hora que chegar aqui no finalzinho, ó depois que a gente fez a nossa última folha aqui que a gente faz as seis correntinhas prende com ponto baixíssimo aqui corta o fio e arremata os fios. Eu vou fazer no caminho todo e aí eu vou abrir ele bem bonito pra vocês vou medir ele pra vocês verem e vocês verem o jeito que ele ficou lindo, tá? Eu vou terminar aqui e já volto. Gente, olha só mostrar pra vocês os rolos de linha que eu usei. Eu comecei com eles cheios. Eles estão, bem dizer, cheios. Esse caminho ele é muito rápido econômico e fácil de fazer. Eu gostei muito desse caminho principalmente porque não tem colagem sabe? Eu gostei desses square que a gente faz direto aqui, ó porque a gente sabe que não vai ter perigo de soltar não vai precisar costurar, né? Ele ficou de tamanho ele ficou com um metro tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó ele ficou do tamanho da minha mesa ele ficou com um metro de tamanho eu fiz ele pequenininho porque a minha mesa é pequena mas se vocês quiser fazer ele maior vocês faz mais square e a hora de fazer as carreiras aumenta a quantidade tá? Eu quis pra fazer do tamanho da minha mesa a minha mesa de quatro cadeiras e de comprimento de largura aqui, ó ele ficou medindo cinquenta e quatro centímetro tá? Então ele ficou com um metro por cinquenta e quatro eu trabalhei com o barbante número oito o meu ponto é grande tá? e ele ficou de um tamanho bom pra minha mesa eu vou tirar uma foto pra deixar pra vocês aqui pra vocês verem inteirinho que o bico ficou lindo né? eu amei fazer esse biquinho sempre que a gente termina de fazer esse bico a gente sempre dá uma puxadinha nas orelhinhas assim, tá? pra acertar ele ficou parecendo folha mesmo esse caminho de natal eu vou tirar umas fotos aqui vou deixar pra vocês se vocês gostaram da nossa aulinha de hoje compartilha o vídeo se inscreve no canal deixa um joinha e fiquem todos com Deus e até a próxima aula